Olá, nação tricolor! Bom dia, boa tarde, boa noite! Para você estar vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Com 97% de chances de cair, Grêmio vê torcedores jogarem a toalha. Vídeos e ações dos torcedores gremistas praticamente perderam a esperança após derrota para o Bahia por 3x1. Em duelo direto na noite desta sexta-feira pela 36ª rodada do Brasileiro. Bahia está bem encaminhado após essa vitória e o Grêmio infelizmente difícil reverter a situação. O Grêmio precisava vencer o Bahia em um confronto direto contra o rebaixamento na noite desta sexta-feira para não perder de vista a possibilidade de manutenção na Série A. Mas perdeu para o Bahia na Fonte Nova e segue a 4 pontos de distância do 16º colocado. E vê esses próprios torcedores resignados, desiludidos. Nas redes sociais, muitos tricolores partilharam postagens nas quais já falam sobre a provável disputa da Série B em 2022. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o revés em Salvador deixa o time com 97,4% de chance de cair para a Série B no ano de 2022 com 36 pontos. E na 18ª colocação, o Grêmio está a 4 pontos do Bahia, último time antes da zona do rebaixamento. Na próxima quinta-feira, recebe o São Paulo às 20h na Arena, pela 35ª rodada. Confira as reações dos torcedores. Para Carlos Redel, Grêmio desesperado para se salvar contra Mancini. Grêmio desesperado para celebrar o rebaixamento contra Mancini, que coloca Cortes e Thiago Santos como titulares patético. A Série B em 2022 era o único destino possível. O Marcelo acabou definitivamente amém. O Grêmio já está rebaixado virtualmente desde 3 de outubro, quando perdeu para o Sporting Casa, que aumenta muito a pressão nessa direção. Com essa turma, o Grêmio dificilmente volta ano que vem para Arthur, que venha em 2022 e que o Grêmio dê a volta por cima e volte para onde saiu. Um abraço a todos os tricolores e é isso aí, ainda tem esperança. Tem 9 pontos a ser disputados, mas é muito complicado a vida do Grêmio. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri